Bom dia! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Então, Tia Solange, hoje nós vamos revisar os meios de transporte e... Ah, e de trânsito, que legal! Isso, que tem bastante atividade no livro. Pois é, né? Tem coisa no livro. E você sabia que tem papai aí, ó, que dirige? Ah, eu sei, vai no trabalho de carro, não é? Isso, e quando a gente está dirigindo, nós precisamos o quê? Prestar atenção no trânsito, no sinal. Isso, entenda as placas. As placas, ó, as placas e os sinais, eles nos ajudam na organização do trânsito. Exatamente. Pra um carro não ficar, cada um indo pra um lado. Não bater, não ter acidente. Isso aí, só pra lembrar, o sinalzinho vermelho é pra... Parar, o amarelo, atenção, e o verde... Pra seguir em frente. Seguir. E nós temos também as nossas placas, vamos mostrar? Vamos mostrar. Que os papais aí, ó, quando estão dirigindo, tem que prestar atenção nas placas. Exatamente. Nós temos essa plaquinha aqui, que é a plaquinha de... Siga. Nenhum sentido só. Vai direto. Isso. Vou colar aqui, ó, o Tia Solange. Isso. Aqui nós temos a placa de permitido estacionar. Isso aí. Ah, no local que tem, pode estacionar. Isso aí. Quando tem essa plaquinha, porque pode estacionar. Ah, mas quando tem isso aqui? Proibido estacionar. Aquele local não pode estacionar. Não pode estacionar. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, pra ficar bem bonitinho o nosso carro enfeitadinho. Isso. Temos também esta plaquinha aqui, que é a plaquinha da lombada, do quebra-mola. Está avisando que na rua tem o quê? Tem um quebra-mola, uma lombada. Não vai ter cuidado com o carro não, ó. Isso aí, tem que ir devagar. Olha essa placa aqui, gente. Está nos avisando que ali próximo tem o quê? A faixa. A faixa de segurança aonde o pedestre tem que passar. Tem que passar. E nós temos também essa plaquinha aqui, que é a plaquinha do pare. É quando nós temos que parar pra olhar, pra depois seguir. Sim, em frente. Olha que legal. O papai tem que prestar atenção em todas essas placas. E no semáculo. Tem outras, muitas outras também. Só que essas são as mais conhecidas. Isso aí. Então, ó, nós estamos revisando hoje os nossos meios. Isso aqui também é um meio de transporte. Um meio de transporte. Que é o carro terrestre. Terrestre. Nós temos os meios de transporte aéreo. É aquele que anda, que voa, né? Isso, tá? Ele fica no ar. No ar. No ar. No ar. No ar. Ó, o balão também. O balão é no ar. Esse tipo de balão. Isso aí. O balão é onde as pessoas vão no meio, tá? Isso. Nós temos o avião. Nós temos o helicóptero. Isso. Nós temos também o meio de transporte aquático. Olha. Que, ó, é na água que se locomove. Não é? Nós temos o carro que se locomove na terra. O navio que se locomove na água. O trem. O trem na terra. Ai, tem no ar. A carroça. A carroça. Também é na terra. O meio de transporte. E o balão que se locomove também. Também. No ar. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Nós temos aí. Aéreo, terrestre e aquático. Isso. Então, agora... Vamos às atividades. Vamos para as nossas atividades. Nós já explicamos aí, né? Que os papais têm que ficar com atenção. Não só o papai como a mamãe. Quem diria? A gente tem que estar sempre prestando atenção no trânsito. Trânsito. Quem é o pedestre também. Porque quem vai atravessar a rua também. Quem está na rua também. Nós temos que prestar atenção no sinal. Nas placas. Não é? Se o sinal está fechado para o pedestre. Eu posso passar? Não pode. Posso atravessar a rua? Não. Vai ser atrapalado. Isso aí. Eu tenho que atravessar a rua na faixa. De segurança. Isso aí. Então, vamos para as nossas atividades no livrinho de natureza e sociedade. Vamos. Página 70. Olha a página 70, gente. Aqui nós temos um, dois, três meios de transporte. Então, temos aqui um barquinho, um avião e um ônibus. Vocês vão ligar no local onde é esse locomovel. Isso aí. Ok? E nós já falamos, hein? Depois, Tia Solange, nós vamos para a página 71. Na página 71, pinte a cena que as pessoas estão sendo transportadas em segurança. Isso aí. Não é? Em segurança. Preste atenção. Tem que estar com o cinto. Cinto de segurança. Tudo direitinho. Vou olhar um, esta cena. Então, eu vou pintar bem bonito. Depois. Depois, vamos pintar de vermelho os meios de transporte terrestre. Aquele que se locomove na terra. E de azul, os aquáticos. Locomove na água. No ar. E de verde, os aéreos que se locomovem no ar. Tá? Depois, vamos para a página 72. Página 72. Aqui, na página 72, vamos observar os meios de transporte e formar as palavras completando com as vogais. Nós conhecemos as vogais. Isso aí. E depois, vamos circular os transportes que se locomovem no ar. Quem se locomovem no ar? É o carro? Não. É o navio? É o ônibus? O avião? É a bicicleta? É a moto? O helicóptero? E aqui, nós vamos completar com as vogais, tá? O nome do desenho completando com as vogais. Isso. Ok. Depois, vamos para a página 76. Vamos lá, gente. Gente, olha, pinte, olha como é facinho essa. Pinte a faixa de segurança. Olha, não sei. Onde nós devemos, ó, atravessar. Nós vamos pintar a faixa. Olha, que fácil. Depois, vamos para a página 77. Observe as imagens aqui, ó. Pinte aquela que mostra algo de errado no trânsito. Ai, eu tô vendo, tia Cala. Muito errado. Aqui, aqui está errado? Estão atravessando certinho, na faixa de segurança. Mas olha aqui, ó. Ih, tá atravessando no meio do carro. Tem um menininho que está fora da faixa, no meio dos carros. Então, eu vou pintar essa imagem. Porque está errado. Depois, vamos para a página 78. Olha, gente. Olha, gente, as plaquinhas. Você conhece alguma placa dessa aqui, ó, de trânsito? Elas existem para facilitar o dia a dia dos pedestres e dos motoristas. Observem as placas de trânsito abaixo e circule aquelas que você conhece. Então, vocês que vão olhar aqui e vão circular. Ah, eu conheço aquela? Circula. Circula. Ah, já conheço essa. Conheço essa. Vai circulando a que vocês conhecem. Tá bom? Ó. Beijão. Beijos.